Está chegando a hora de partir Prepara-te, ó igreja, pra subir Vigia sempre firme em oração É tempo de real consagração Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em breve os anjos vão anunciar E Cristo em grande glória vai descer A igreja triunfante subirá E os crentes com Jesus irão viver Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser E quando estivermos lá no céu Em morte nunca mais se falará O gozo, a alegria e o prazer No céu eternamente reinará Jesus em breve vem do céu Em glória, majestade e poder Em glória, majestade e poder Medita, ó igreja de Jesus Que dia glorioso há de ser Em glória, majestade e poder Em glória, majestade e poder Em glória, majestade e poder